Já estão abertas as inscrições para compor o Conselho de Direitos Humanos. Podem se candidatar entidades da sociedade civil e que têm atividades relevantes em defesa dos direitos humanos. A repórter Isabela Azevedo está com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvat, e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos foi criado por meio de lei em junho deste ano e vai ter 22 membros. Sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Idelis Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, ministra. Esse conselho, na verdade, foi criado para substituir um outro, né? As atribuições vão mudar? Como é que vai ser o trabalho desse conselho? Bom, em primeiro lugar, o Conselho Antigo, o Conselho de Defesa e Direitos da Pessoa Humana, é o conselho mais antigo da República. Ele foi criado em 1964. E o novo conselho, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele é mais democrático, ele tem uma participação, paritária entre representantes da sociedade civil e do aparelho do Estado. Permite, por exemplo, que representando o Estado brasileiro, nós tenhamos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário participando, né? Com assento. E ainda ele tem, foi ampliada as suas prerrogativas, as suas responsabilidades, mais ou menos permanecem as mesmas, mas com um poder maior. Por exemplo, vai ter poder de indicação de afastamento de funcionário ou agente público que pratique sistematicamente, né? Violação de algum tipo de direito, direitos humanos. Permite também recomendar que não seja mais repassado dinheiro público para alguma instituição que viole os direitos humanos. Vai fiscalizar e vai continuar dando atendimento às denúncias, aos casos mais frequentes, os casos mais graves de violação dos direitos humanos no nosso país. E como é que a sociedade civil vai participar desse conselho? É por meio de eleição, instituições que vão ser eleitas? Como é que vai funcionar? Bom, na realidade, nós estamos realizando na Secretaria de Direitos Humanos, pela segunda vez, um processo democrático de escolha das instituições, das entidades, da sociedade civil que vão participar do conselho. Então, tem um edital que já está na praça, já está aberto, já está público. Todos os que atuam, as instituições, as ONGs que atuam nos direitos humanos, podem se inscrever, se habilitar e, dependendo dos critérios, né? Precisa ter no mínimo dois anos de atuação, precisa ter um reconhecimento público de atuação e também de atuar no mínimo em alguns estados ou numa região do país. E depois de inscritas e habilitadas num encontro nacional, que nós vamos realizar até o dia 15 de setembro, todos os inscritos, ou seja, todas as entidades inscritas vão eleger as que vão participar no conselho. Portanto, de forma transparente e democrática e com muita interação com a sociedade civil. E que tipos de casos o conselho deve analisar? Bom, nós já temos no antigo conselho, que agora está em fase de transição, nós temos 15 grupos de trabalho. Alguns já com o seu trabalho concluído, mas todos eles relevantes. Que vão desde casos únicos, né? De violação do direito de uma pessoa que foi assassinada, entende? Que era um defensor dos direitos humanos. Até comunidades indígenas, o direito de moradia, a questão de você ter avanços na legislação, como foi o caso, por exemplo, que culminou na criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Questões como, por exemplo, violação dos direitos humanos dos nossos jornalistas, que também foi um grupo de trabalho com conclusões já feitas, já apresentadas à sociedade. Então, é bastante abrangente. Ele não substitui os conselhos que nós já temos, como o conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, o conselho de combate ao trabalho escravo. E ele pega situações mais graves e situações que não são atendidas pelos conselhos já existentes. Portanto, é uma evolução, um avanço e é uma exigência, inclusive, internacionalmente, o Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, é um dos raros países que não tem ainda um Conselho Nacional de Direitos Humanos, que agora, por lei, nós estamos instituindo. E o conselho vai ter um período de inscrições online e depois as instituições têm que apresentar documentos? Isso. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto, aí tem toda a fase de apresentação da documentação e até a metade do mês de setembro nós vamos estar realizando o encontro nacional com todos os inscritos e habilitados para que eles possam eleger as entidades da sociedade civil que vão fazer parte do Conselho Nacional. E esse conselho deve se encontrar, bom, qual o período, assim, uma vez por mês? Tem alguma ideia, mais ou menos, nesse sentido? O Conselho vai estabelecer o seu regimento, vai definir a sua forma de funcionamento, mas o importante é que o Conselho não funciona apenas com a plenária do Conselho, tem, como já o anterior tinha, tem os grupos de trabalho, tem as câmaras que funcionam atuando em questões específicas. Perfeito, ministra, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que todas as informações estão no site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br e que as inscrições vão até o dia 15 de agosto. Renata.